Segunda-feira a gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando Na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio-dia Nós que é faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas Futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo eu vou apagar uma peça Toma vermelho eu vou apagar o maço E quando dá quatro horas Nós grita funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns altos, bate-iriça Que na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia Só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia Sendo um novo dia, um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latindo lá fora É o Gio bate-chão E é quarta-feira Já veio o salve, tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Atracou logo o meu jumbo Alô, Déio GLP Segunda-feira A gente acorda cedo Se não tivesse o querido pulando Na bala ou café já vinha azedo E quando dá meio dia Nós quer faxina vem no rapa Avisando em toda cela Que a boia já tá na casa Deu uma hora, deu duas horas Futebol começa e na dez é o baralho Se toma amarelo vai pagar uma peça Toma vermelho vai pagar o maço E quando dá quatro horas Nós grita funcionário no raio É o último peão do dia Graças a Deus foi mais um dia pago E já tá escurecendo E tá chegando a noitada Dá uns saltos, batiriça Que na sequência vem o rapa Os parceiros montando na praia Só pra cair no descanso Que amanhã é um novo dia Sendo um novo dia um novo plano E é quarta-feira Mó silêncio com os irmão Os cachorro latino lá fora É o Gio Bacchão E é quarta-feira Já veio o salve tamo junto Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Fui lembrado no mundão Atracou logo o meu jumbo Atracou logo o meu jumbo Alô daí o GLP Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar só agora hein Ó, ó É o funk da quebrada carnalho Barulhando tudo Ó, ó Amém.